Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano e que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense nada por enquanto Só me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido e eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Não diga nada, não faça nada, não pense nada por enquanto Só me espere até te encontrar Alguém que viva o presente, alguém que saiba ser além Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Não diga nada, não faça nada, não pense nada por enquanto Só me espere Só me espere até te encontrar Só me espere até te encontrar Fique sentada Fique sentada, fique parada, fique calada Fique sentada Fique sentada, fique parada, fique calada Fique sentada, fique parada, fique parada, fique parada, fique parada, cair Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone Que não me faça dizer bem Não diga nada, não faça nada Não pense nada, por enquanto só me espere Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone Que não me faça dizer bem Não diga nada, não faça nada Não pense nada, por enquanto só me espere Só me espere e até te encontrar Alguém que nunca me abandone